Fausto, quando houve o confisco da poupança, eu preciso explicar isso agora, porque na época eu não consegui deixar claro. Eu sou um artista, eu não sou um assalariado, eu não tenho um salário todo fim de mês. Eu vivo do que eu guardo, eu tinha a minha poupança, se amanhã eu quebrar a perna, se eu ficar doente, precisar ficar seis meses sem trabalhar... Você não tem teste terceiro, você tem que trabalhar todo mês. Eu tenho que trabalhar todo mês e se eu por acaso parar de trabalhar, eu preciso depender daquilo que eu guardei. Na hora que aquele homem tomou o que me era justo, o que me era de direito, só ia devolver 12 meses depois, em 18 prestações, eu fiquei tão deprimido, tão deprimido, que eu tive uma sensação clara. Eu falei, isso acaba ou em impeachment, ou em tiro na boca, ou em tiro na têmpora, ou alguma coisa drástica vai acontecer. No momento, eu estou me sentindo com a tranquilidade dos profetas. Eu sempre percebi que isso ia acabar mal. Uma última coisa, que aí é uma coisa de, se você me permitir... Claro, desabafo teu aí. Pois é, de âmbito cultural, e são pouquíssimos os espaços que a gente tem para ter esse desabafo tão garantidamente publicado como aqui no seu programa. Eu tenho enorme admiração por você. E eu só queria dizer, só um instantinho, que a gente fez duas escolhas, mais ou menos, naquela época. Eu lembro bem, que saía em jornais, maiormente na Folha de São Paulo, que o atual presidente da República, que está enfrentando um processo de impedimento, dizia que quando ele chegasse, ele ia instituir o que ele chamava de Ministério da Vingança. Naquela época, os artistas que são da minha geração, do meu feitio, como Lobão, Paralamas, Legião, enfim, as pessoas do rock nacional e as pessoas dos artistas de uma forma geral, os cineastas, os diretores de teatro, Chico, Caetano, Chico, quem fosse, todos não deram apoio à candidatura desse presidente. Quem deu apoio à candidatura, eu não vou falar nomes, mas são as pessoas filiadas ao que se chama de música sertaneja, que eu chamo de música breganeja. Eu tenho pavor desse tipo de música, embora eu ache que haja um espaço para tudo que for desejado, acima de tudo, pelo público. Só queria lembrar vocês que a gente desejou, a gente não, houve quem desejasse Fernando Collor e houve quem desejasse essa música sertaneja. Eu acho que a música sertaneja foi a trilha sonora dessa malfadada administração. Eu gostaria que uma fosse embora junto com a outra. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.